Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e você está no canal Assim Eu Aprendo e hoje vamos resolver algumas continhas de subtração com zero no minuendo e se esta é sua dúvida, fique aqui com a gente que hoje você vai aprender, tá bom? Sejam todos bem-vindos e você que é novato, eu peço que siga esses passos que vão aparecer aí na telinha, porque é muito importante para ajudar o canal a crescer e desde já eu agradeço a todos. Então vamos começar aqui com esses exemplos. Temos aqui 400 menos 236. Quando a gente diz subtração com zero no minuendo, é porque aqui é o minuendo, tá pessoal? Aqui é o subtraindo e quando a gente calcular o número daqui vai ser o resto ou diferença, tá bom? Só para vocês lembrarem. Então eu posso tirar 6 de zero? Não. O que é que eu tenho que fazer? Pedir emprestado a casa do lado, não é? Ah professora, mas e se tem zero? O que é que a gente vai fazer? A gente pede emprestado a outra casa. Ah professora, mas está errado isso de pedir emprestado. Gente, essa é uma maneira que eu acho mais fácil de ensinar. Se você conhece outras maneiras e acha mais fácil, você faz da maneira que você achar melhor, tá bom? Existem várias maneiras de resolver a continha de subtração e eu passo aqui para vocês a maneira que eu acho mais fácil. Então vamos lá. Eu vou pedir aqui emprestado ao 4. Tiro 1 para cá e se eu tinha 4 e tirei 1, eu vou ficar com 3, não é pessoal? Aí agora eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá, não é? Então eu vou emprestar 1 para cá. E se eu tinha 10 e emprestei 1, então eu não tenho mais 10, eu só tenho 9, não é? Então agora eu posso tirar 6 de 10? Posso. Se eu tenho 6 para chegar em 10, falta quanto? Quem disse 4, acertou. Ah professora, não sei contar assim de cabeça. Então conte nos dedinhos ou faça palitinhos ou bolinhas, tá bom? Agora vamos ver aqui. Se eu tenho 3, para 9. Falta quanto? Falta 6, não é pessoal? Muito bem. E se eu tenho 2, para chegar em 3, falta quanto? Falta 1, muito bem. É simples, não é pessoal? Se você não entendeu, assista novamente, tá bom? Vamos para a próxima. Temos aqui 304 menos 147. Eu posso tirar 7 de 4? Não. Então eu vou pedir emprestado a casa do lado. Ah professora, mas se aqui eu tenho 0, como é que eu faço? Você vai pedir emprestado a outra casinha, tá bom? Então aqui eu tenho 3, vou emprestar 1 para cá, não é? Então eu não tenho mais 3. Se eu tirei 1, eu fiquei com 2. Agora eu tenho 10, posso emprestar 1 para o 4, não é? Se eu tenho 10, e vou tirar 1 para cá. Então eu tinha 10, tirei 1, fiquei com 9. Agora sim, eu posso tirar 7 de 14. Se eu tenho 7 para chegar em 14, falta quanto, pessoal? Quem disse 7, acertou. Muito bem. Então agora vamos ver aqui. Se eu tenho 4 para chegar em 9, falta quanto? Quem disse 5, acertou. Muito bem. E 1 para 2, falta quanto, pessoal? Só 1, não é? Vamos ver aqui, pessoal. 6 de 1.000 e 8, menos 1.534. Eu posso tirar 4 de 8? Posso sim, por quê? Porque 4 é menor que 8. Então se eu tenho 4 para chegar em 8, falta quanto? Quem disse 4, acertou. Muito bem. Ah, professora, eu prefiro fazer assim. Eu tenho 8, tiro 4 e fico com 4. Não tem problema. Não vai alterar o resultado, tá bom? Faça da maneira que você achar melhor. Agora vamos ver aqui. Eu posso tirar 3 de 0? Não. E agora, professora, agora eu vou pedir emprestado. Mas se eu tenho 0 aqui, o que é que eu faço? Vou pedir emprestado ao 6. Vamos lá. Eu tenho 6. Tirei 1 para cá, pedi emprestado. Então aqui eu fiquei com 5. Agora eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá, não é, pessoal? Então eu empresto 1 para cá. Mas aqui eu tinha 10, então fiquei com 9. Agora sim, podemos resolver, não é? Eu tenho 3 para 10. Falta quanto? Quem disse 7, acertou. Muito bem. Mas professora, não sei contar de cabeça. Você pode fazer palitinhos ou então bolinhas, tá bom? Vamos ver o próximo. Tenho 5 para 9. Falta quanto? 4. Muito bem. Tenho 1 para 5. Falta quanto? 4 também, não é, pessoal? Então é isso aí. Eu vou trazer outros exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora vamos ver esses outros exemplos aqui. Temos 4.002 menos 1.354. Vamos lá. Eu posso tirar 4 de 2? Não posso. Então eu vou pedir emprestado. Então como aqui eu tenho 0, não posso pegar daqui. Aqui também tenho 0, não posso pegar. Vou pegar de onde? Do 4. Então eu tenho 4, vou pedir um emprestado para cá. Se eu tinha 4, tirei 1, fiquei com 3. Agora eu tenho 10 aqui, vou pedir um emprestado para cá. Se eu tinha 10, tirei 1, fiquei com 9. Agora eu tenho 10 aqui, vou emprestar 1 para cá. Se eu tenho 10 aqui, tirei 1, fiquei com 9. Ok, pessoal? Agora eu tenho 4. Posso tirar 4 de 12? Posso. Se eu tenho 4 para chegar em 12, falta quanto? Quem disse 8, acertou. Muito bem. Se eu tenho 5 para chegar em 9, falta quanto? Quem disse 4, acertou. Lembrando que se você não souber fazer os cálculos de cabeça, faça nos palitinhos ou nas bolinhas, tá bom? Tenho 3 para chegar em 9, falta quanto? 6. Muito bem. E se eu tenho 1 para chegar em 3, falta 2. É isso aí. 2.648. Vamos ver aqui o próximo exemplo. 1.000 menos 689. Eu posso tirar 9 de 0? Não. Então, eu vou pedir emprestado. Então, eu não posso pedir emprestado aqui nem aqui, não é pessoal? Que é tudo 0. Eu vou pedir emprestado a 1. Então, vamos lá. Então, eu vou emprestar esse 1 aqui para a casa do lado. Se eu tenho 1, vou emprestar 1. Então, eu vou ficar com 0. Agora, eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá. Eu risco aqui o 10, tirei 1, fiquei com 9. Agora, eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá. Se eu tinha 10, tirei 1, fiquei com 9. Agora sim, eu posso tirar 9 de 10. Se eu tenho 9 para 10, falta quanto, pessoal? Falta 1. Muito bem. E agora, eu tenho 8 para 9, falta quanto? Falta 1 também, não é pessoal? E 6 para 9, falta quanto? 3. Muito bem. E o 0 que está aqui, desce, ok? Se eu tenho 1.000 e tiro 689, eu fico com 311, ok? Vamos para a próxima. Tenho 5.000 menos 1.275. Eu posso tirar 5 de 0? Não, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou pedir emprestado ao 5, tá bom? Então, vou pedir emprestado 1 aqui ao 5. Esse 1 vem para cá, para a casa do lado. Se eu tinha 5 e tirei 1, eu fiquei com 4. Agora, eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá, não é? Eu empresto 1 para cá e fico com 9. 9. Se eu tenho 10, empresto 1 para cá, também fico com 9. Agora sim, eu posso tirar 5 de 10, não é? Se eu tenho 5 para chegar em 10, falta quanto? Falta 5, muito bem. Se eu tenho 7 para 9, falta quanto? 2, não é? Se eu tenho 2 para chegar em 9, falta quanto? 7. Muito bem. E se eu tenho 1 para chegar em 4, falta quanto? 3. Então, nosso resultado é 3.725, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não entendeu, assista novamente, que eu tenho certeza que você consegue entender, tá bom? Eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo, com mais continhas para que vocês possam resolver. E siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.